Boa tarde pesada, tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, motorista Uber aqui de Curitiba e vamos falar um pouquinho mais sobre carros. Vamos falar hoje sobre o Versa. Então, fiz um outro vídeo que eu mostrava o carro, mostrava ali os detalhes e tudo mais. Mas agora vamos fazer um vídeo sobre opinião do dono, sobre o que eu acho do carro, beleza? Então, vamos lá. Por que eu escolhi o Versa para começar? Porque é um carro que entrava no Select, era um carro bem grande e era um carro que eu ouvia falar muito bem dele. Então, apareceu a oportunidade. Quando eu fui na loja, eu fui para comprar um Uno 2018, mas a diferença da parcela do Uno 2018 para esse Versa aqui 2017, dava R$ 70 e poucos, R$ 80. Então, o Versa era um pouquinho mais caro, mas é muito mais caro que o Uno. Não desmerecendo o Uno. O Uno tem suas vantagens também aí, quem tem sabe como é que é, quem já teve. Tá bom? O que eu gosto desse carro? A economia. É um carro 1.0, 3 cilindros. Então, é um carro muito econômico. Faço 10 e pouco, 11 no álcool, mesmo o carro sendo muito grande. Falta motor? No geral, não sinto falta para falar para vocês. Vai bem de estrada, vai bem na BR. Talvez uma subida, um negócio assim, ele deu uma mancadinha, mas nada sobrenatural assim. Anda muito bem o carro. Ele tem 77 cavalos, se eu não me engano. Tá bom? Recomendo o carro? Recomendo o carro. É muito bom. Tem vidro elétrico nas quatro portas, tem direção elétrica, tem airbag, tem ABS. O freio dele é bem bom também. Então, vamos ao que eu não gosto no carro. Uma coisa que eu não gosto é a abertura do porta-mala. Olha aqui como é a chave dele. Tem esse botãozinho aqui, que tem o desenho de um carro com porta-mala aberto. Beleza? Focou, 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 focou. Beleza? Então, você abre o porta-mala nesse botãozinho, ou colocando a chave no porta-mala e girando. Então, você tem que estar com o carro desligado. Se você apertar esse botão aqui com a chave no contato, o porta-mala não abre. Você tem que estar com o carro desligado para conseguir abrir o porta-mala. Não sei se é segurança, não sei o que é. Eu, na minha opinião, podia ser como o carro da minha irmã. Ela tem um Fiesta... Ah, acho que está até aparecendo... Cadê? Ah, não dá para ver ele. Ah, está ali, olha. Está vendo o Fiesta branco? Então, beleza. Minha irmã tem o Fiesta e ele abre tanto na chave quanto no controle remoto, Mas, ele também tem um botãozinho aqui no painel que você clica nele. Entendeu? Então, tem um botãozinho ali, é bem legal. Eu acho que devia ter um botãozinho... Podia ter um botãozinho aqui também. Beleza? Outra coisa. O painel central aqui dele não tem nenhuma iluminação, não tem nenhum LED, não tem nada. Não sei se o meu está com o confusível queimado, mas eu acho que o verso é assim mesmo. Não tem nenhuma luz nesse painel central, então à noite fica meio difícil de achar os botões ali, de você ver uma função específica, principalmente onde regula o direcionamento do ar ali. Beleza? Fora esse detalhe de abrir o porta-mala, e esse detalhe de não ter iluminação no console central, de resto, não tenho nada a reclamar do carro. Beleza? Pesado. Se tiver outra pergunta, do questionamento aí, você que quer comprar um verso também. Ah, uma última coisa, que eu também... É mais meu, assim, que eu gosto que tenha nos carros, que é o marcador de temperatura. Eu acho muito legal quando o carro tem um marcador digital ou um ponteirinho analógico ali de marcação de temperatura. Você sabe como é que está o comportamento do teu carro ali, se ele vai aquecer ou não vai. O Versa tem espaço, podia ter uma coisa a mais ali no display digital, ou um termômetrozinho ali. Eu acho que seria interessante. Infelizmente não tem marcador de temperatura. Só vai acender a luz de temperatura lá quando o carro já estiver fervendo. Beleza? Mas e se bastante carro tem, bastante carro não tem, não posso culpar ele. Valeu? Tudo de bom pra vocês, pesado. Aquilo lá. Quer ser motorista pop, quer ser motorista Uber, tem os links aí embaixo, quer falar comigo, tem meu WhatsApp, quer entrar no meu grupo do WhatsApp. De resto, espero que todos estejam bem. Valeu, pesado. Tudo de bom pra vocês. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.